Eu fui criada numa família de pessoas tristes e hoje eu sou profundamente grata por isso, porque não era preciso fingir alegria. Eu vivia cercada por pessoas que entendiam o que eu estava sentindo e por isso mesmo não cobravam, não julgavam, não me obrigavam a ser mais feliz do que eu conseguia. Nossas tristezas se faziam companhia e com isso a gente acabava ficando mais alegre ou menos triste. Acho que era exatamente o contrário do que acontece hoje, com essa cultura que faz de tudo para banir a tristeza, erradicar a melancolia e nos transformar em seres permanentemente alegres e otimistas. Ou seres que demonstrem um otimismo e uma alegria permanentes, porque hoje demonstrar o que não se sente mais do que aceito é estimulado. Aquela história do fake it till you make it vai fingindo até que uma hora você consegue sentir. Fingir felicidade, fingir entusiasmo, fingir alegria, eu não consigo pensar em nada mais vazio e mais triste. E nós fingimos, porque nós estamos vivendo a chamada ditadura da felicidade, que é uma coisa recente, essa obrigação de ser feliz o tempo todo, de ter pensamentos positivos, de praticar o otimismo 24 horas por dia, de fazer do limão que a vida nos dá uma limonada. Se a vida nos entregasse um limão de vez em quando, vá lá. Mas não, ela nos presenteia com um limoeiro carregado diariamente. E aí a gente faz o quê? Passa o dia todo fazendo limonada? Não é uma perspectiva das mais atraentes. Melhor seguir o conselho de um adesivo que eu vi num carro, numa praia, que dizia, se a vida te der um limão, pega logo a tequila e o sal, que foi o que eu fiz, claro, acatei a sugestão. Mas o fato é que essa ditadura da felicidade tem nos deixado cada vez mais ansiosos e infelizes. Porque a gente não consegue viver essa felicidade toda. A vida não nos dá motivos para isso. E às vezes a gente tem um temperamento mais melancólico mesmo. E aí vem a culpa. A gente se culpa por não conseguir, se sente incompetente, porque disseram que basta você querer, se esforçar, ver o copo sempre meio cheio, ainda que ele esteja vazio, que tudo vai dar certo. Que você vai ter um trabalho feliz, um casamento feliz, uma família feliz, alegria, alegria. E tudo conspira para nos fazer acreditar nisso. Hoje nós somos bombardeados por mensagens positivas. Um exemplo. Há pouco tempo eu entrei numa livraria em Lisboa e avistei um livro com o título Intestino Feliz. Intestino Feliz? E ele tinha companhia. Do lado estava o Fígado Feliz. Aí eu fui fazer uma busca na internet por livros com a palavra Feliz no título, ou Happy, mas desisti logo. Tamanha quantidade. Tinha Leão Feliz, Sanduíche Feliz, Escola Feliz, Bonsai Feliz, Cactus Feliz, Dinheiro Feliz, Corpo Feliz, Cabelos Felizes. E eu fiquei pensando no que seriam cabelos felizes. Talvez cabelos enxaguados com floxetina. Enfim. Eu tinha uma tia que do alto dos seus 90 anos me disse uma vez que ela não entendia essa obsessão com a felicidade. É todo mundo com essa mania de ser feliz. Ela falou indignada e completou. Vocês estão confundindo, gente. Aqui não é o céu, não. Aqui ainda é a terra. O céu vem depois. Pois é, essa mania de querer antecipar o céu e viver uma felicidade e uma alegria que neste plano só existem nas obras de ficção ou nas redes sociais, que não deixam de ser obras de ficção, muitas vezes, essa mania tem custado caro. Conviver com essa cultura do otimismo delirante que silencia a tristeza e garante que a vida pode ser um mar de rosas para usar o maior de todos os clichês é um atalho para a angústia, um encontro marcado com a ansiedade. Quando nos dizem, por exemplo, que tudo na vida tem um lado bom, a gente se lembra de centenas de coisas que ficaram devendo o lado bom. E quando se referem à felicidade como um projeto pessoal, a gente pensa, e os outros? E o sofrimento imenso à nossa volta? Como é que você vai ser feliz no superlativo, vendo tanta infelicidade ao seu redor? Se alienando, fingindo que não vê, vivendo no planeta eu com a vida conjugada na primeira pessoa do singular? Isso sim é triste. Mas voltando às redes sociais, às vidas compartilhadas e tantas vezes editadas, vidas onde a tristeza não cabe, porque não é fotogênica, porque pode comprometer a perfeição dos roteiros, dos cenários e dos figurinos. E o pior é que a gente acredita nessa perfeição, ou quase acredita. São milhões de postagens diariamente de pessoas supostamente alegres, vivendo vidas supostamente felizes. E a gente pensa, como é que elas conseguem? Eu aqui com essa tristeza me engolindo, o astral que não melhora por nada, e tanta gente com famílias felizes, viagens felizes, carreiras que só dão alegria, e sorrisos estampados, euforia, euforia. A velha história de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Pois é, só que quando a gente chega perto, muitas vezes a gente descobre que ela é mais verde porque é artificial, porque grama de verdade não tem esse verde todo, muito menos o ano inteiro, ignorando as estações. Vidas de verdade convivem com 50 tons de bege ou 115 tons de cinza. E percorrem topografias que incluem vales, platôs, terrenos acidentados, eventualmente um ou alguns abismos. É por isso que viver é tão rico, mas é preciso acolher essa diversidade de paisagens e de estados de espírito. Esse diálogo com o que dói, com o que nos entristece, esse reconhecer e aceitar o que não cabe nas postagens, isso nos tira da epiderme da falsa euforia e da alegria fabricada. Nos obriga ao mergulho. E lá no fundo, a gente muitas vezes encontra o sentido que faltava, a verdade que andava esquecida. Que fique claro que eu não estou aqui fazendo uma apologia da tristeza nem uma ódio ao sofrimento. A gente se sentir genuinamente alegre é uma sensação fantástica. A felicidade também nunca fez mal a ninguém, imagine quem é que não quer ser feliz. Mas é preciso abrir espaço para a tristeza, falar sobre ela, se permitir senti-la, entender que não há nada errado com quem assume que está triste. Inclusive porque sem viver a tristeza, fica impossível viver a felicidade real ou a alegria genuína. É como retirar o fermento da receita do bolo e querer que ele cresça. Abolir a tristeza dos nossos dias é viver pela metade, reduzir a metade o sentido da vida. O bolo não cresce mesmo. E nós somos mais infelizes quando perdemos o direito de nos sentir infelizes. Quando eu tinha 16 anos, no espaço de dois meses, eu emagreci uns 8 quilos. Aí vieram as consultas, os exames, até que um dos médicos falou para minha mãe. O que essa menina tem é tristeza. Ele não me pediu para ver o copo meio cheio. A positividade radical ainda não estava na moda. Receitou caminhadas e natação. E a minha mãe só teve a confirmação do que ela já sabia, que eu tinha vocação para a tristeza. O que ela entendia perfeitamente, porque ela também era um pouco assim. E nós duas continuamos com a coreografia da nossa convivência, que incluía melancolia, silêncio, recolhimento e também alegria, esperança e risos. O humor e o senso de humor sempre salvaram nossa família. A gente aprendeu a brincar sobre o que doía, sem jamais negar a dor. E isso foi e tem sido nossa melhor estratégia de sobrevivência. O humor salva, porque ele entende de tristeza. Ela é uma das suas matérias-primas. Não existe humor onde nada dói. Não é preciso. A verdade é que nossas tristezas merecem ser respeitadas. Mesmo quando elas não têm causa aparente. Tem gente que só respeita a tristeza quando ela tem um motivo palpável. E nós sabemos que nem sempre ela tem. Nem por isso dói menos. E um outro ponto. Não dá para apressar a tristeza. Estabelecer prazo de validade para o sofrimento próprio ou alheio. Seja a tristeza pelo fim de um relacionamento, a perda de uma pessoa querida, a perda de um emprego ou simplesmente tristeza. Cada pessoa vai precisar de um tempo. Cobrar para que ela acelere o processo e volte logo a ficar alegre é a mais bem-intencionada e a mais desastrosa de todas as estratégias. A pessoa volta quando for possível, se for o caso, e no seu tempo. Outra coisa que eu acredito que a gente precisa aceitar é que a felicidade possível é modesta. Quem diz que a gente tem que ser muito feliz e que sempre dá para ser mais feliz, está brincando com a gente. Brincando de nos deixar mais infelizes. Uma vez, no arraial da Serra da Canastra, eu me encontrei com um dos moradores, o Tonho, que costumava me dar umas mexericas deliciosas do quintal dele. E perguntei se estava tudo bem. Com o sorriso mais sereno do mundo, o Tonho respondeu, tudo bem, se melhorar, azeda. Quando passam do ponto, as mexericas apodrecem. A alegria e a felicidade azedam. E o ponto é o que cada um consegue viver. Não tem que forçar para ir além. A escritora Marta Medeiros, uma amiga querida, diz que ser feliz de forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável. Bela definição. Que me faz lembrar de uma senhora, a Dona Cecília, que se casou aos 16 anos, teve 16 filhos e 58 netos. Vida duríssima para criar esses filhos todos. Mas ela achou um jeito de garantir seus momentos de felicidade. Apaixonada pelo ator Clark Gable, ela ganhou um pôster com a foto dele e não teve dúvidas. Pregou na parede da cozinha, onde passava a maior parte do dia. Dona Cecília cozinhava e lavava a louça, olhando para o seu galã. E quando sobrava um tempinho, ela corria para a sala para ouvir o LP com a trilha sonora de E o vento levou. Era a felicidade possível numa vida cheia de improváveis. Que ela aceitou com serenidade, mas sem perder o senso crítico. Porque não se cansava de dar o mesmo conselho aos 58 netos. Namore muito, mas não se case. Casamento não. Eu queria encerrar esta reflexão com uma cena que eu carrego na memória. Uma cena da minha infância na casa triste onde eu fui criada em Araxá, Minas Gerais. Mesma cidade da Dona Cecília. Uma casa onde os momentos de alegria, justamente por não serem frequentes, eram vividos com intensidade. Minha mãe era professora e na porta do colégio onde ela lecionava ficava um senhor, seu João Eliseu, vendendo balas puxa-puxa que eu amava. Com dinheiro sempre contado, a minha mãe raramente conseguia comprar, mas às vezes o seu João mandava de presente para mim. E ela escondia dentro da sombrinha que ela carregava sempre. Quando ela chegava em casa, no final da tarde, ela me mostrava as mãos vazias e dizia, hoje não tem bala. E fingindo não ver minha decepção, falava, vamos lá na cozinha, coar um café? Eu ia na maior tristeza, mas chegando lá na cozinha, que tinha um espaço maior, minha mãe abria a sombrinha e as balas caíam numa espécie de chuva de afeto. Um momento de alegria luminosa que servia para pontuar nossos dias tristes. Mãe e filha se encontravam na felicidade possível. Minha mãe me deu muitos presentes, além das chuvas de doces do seu João Eliseu, mas talvez o maior deles tenham sido as longas conversas que nós tínhamos naquela mesma cozinha. Ela, meus cinco irmãos e eu, ao lado de um fogão a lenha vermelho. Te estimunha silenciosa dos nossos dramas e dos nossos medos. Ali, ao acolher com naturalidade nossas angústias e nos ensinar a fazer o mesmo uns pelos outros, ela nos ensinou que os fermentos da vida são muitos. Que é preciso reconhecer e sentir as alegrias e as tristezas para que a gente cresça. Ao permitir que nós nos sentíssemos tristes e ao compartilhar as eventuais tristezas dela conosco, ao mesmo tempo em que fazia de tudo para nos proporcionar alegria, minha mãe nos apresentou para a felicidade possível, nos ajudou a lidar com o improvável e nos ensinou a ser nós mesmos, a existir e a viver por inteiro. E isso, como dizia aquele velho comercial de um cartão de crédito, isso não tem preço.